Arthur do Mamãe Falei compra Ferrari com dinheiro de deputado Youtubers comentaram a respeito do caso e Nando Moura o parabenizou pelo marketing Tudo isso e muito mais você confere agora Está no ar mais uma edição do Rio de Janeiro e Autogred Apresentada por Daniel Brunson Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado pelo Matheus Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar No último dia 19 de dezembro o Arthur Duval postou um vídeo que deu o que falar O youtuber e deputado postou um vídeo intitulado como Comprei uma Ferrari com dinheiro de deputado No vídeo o youtuber conta que comprou uma Ferrari com dinheiro de deputado O vídeo foi um sucesso e conta com mais de um milhão de visualizações No início do vídeo o Arthur não diz absolutamente nada Mas as cenas do vídeo já dizem por si Vamos ver um trechinho para vocês entenderem o que eu estou falando Pode rodar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Após esse silêncio no começo do vídeo, ele começou a falar sobre o valor para comprar a bichona e quanto o economizou com as verbas do gabinete. Vamos ver, roda aí. Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e três centavos. Isso foi o que eu economizei só esse ano. Daria para comprar essa Ferrari. É um dinheiro que em vez da gente estar dando para melhorar o hospital, para melhorar a escola, para melhorar a segurança, nós estamos entregando de bandeja para privilégio de deputado. Carro oficial, motorista oficial, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio creche, trinta e dois funcionários, gabinete estendido e mais verbas indenizatórias gerais. Eu abri mão de tudo isso. E a Ferrari do seu deputado? Cobre ele para que faça o mesmo. Inclusive, esse vídeo não utilizou um centavo sequer de dinheiro público. E a Ferrari, é claro, foi alugada. Depois de todo o rebuliço em volta do caso e do ato do Arthur, muitas pessoas começaram a falar sobre o assunto. Como, por exemplo, o Nando Moura, que gravou um vídeo intitulado como Mamãe Falei, Ferrari e Condenado. Onde ele fala sobre o assunto. Vamos ver um pouquinho do que ele falou. Roda aí. Muito bem, Arthur do canal Mamãe Falei fez um vídeo com uma Ferrari dirigindo. Falaram, estou com essa Ferrari aqui. Na realidade, o valor dessa Ferrari foi aquilo que ele economizou em verba de gabinete e tudo mais. E é uma tristeza, é uma vergonha muito grande você ver aqueles que se dizem conservadores dizendo que tem que gastar mesmo esse dinheiro. Tem que colocar mesmo um monte de assessor e tudo mais. Isso é uma vergonha. E eu parabenizo o Arthur por ter feito, sim, essa jogada de marketing político e repudio essas pessoas que dizem que você tem que gastar mais com verba de gabinete, mais com assessores e não tem esse zelo com a coisa pública. Esse dinheiro, inclusive, você tem que brigar, esse dinheiro economizado tem que se brigar para que ele volte, para que ele retorne para a população de alguma maneira. E é isso que o Arthur tem feito lá. E o Gil, o carteiro reaça, postou o seguinte depois do vídeo da Ferrari com o Arthur. Tem deputado que não moveu uma palha para melhorar a destinação orçamentária de 2020. Vetei 50 milhões para a propaganda do governo e destinamos para o que realmente importa, saúde nas santas casas e educação. Priorizamos a segurança pública também, mas o que importa é lacrar. Faz o marketing político também, bicho. Faz também. Porque quando você faz uma postagem dessa, parece só que... Ele economizou 1 milhão e 500, mas eu também fiz isso daqui. Porra, cara. Porra. Fazer alguma coisa pela população é dever daqueles que nós confiamos o voto. E você foi eleito com os votos aqui deste canal. Ou não? E o que nós vemos é o seguinte. É barraco com Janaína Pascoal. Nós vemos reclamando da roupa do cara, que o cara foi no negócio. Nós vemos um cara do seu gabinete te acusando falsamente, é verdade, de rachadinha. Mas a responsabilidade é sua por chamar um traste desse aí para o teu gabinete, cara. Chamou o cara, porra. Aí o cara é sem vergonha, fez um negócio desse. Reclamando que o Arthur não estava lá porque estava coletando... Coletando com dinheiro do próprio bolso, coletando assinaturas para prisão em segunda instância. Quando era o Flávio Bolsonaro que estava lá. Eu não vejo você falando a respeito do fundão. Eu não vejo você descendo o cacete nessa sem vergonha que nós estamos vendo. Não se atenha a idolatrar pessoas. Se atenha a valores, a princípios. Porque aí você sempre vai merecer o voto da população. Agora, quando você se apega a pessoas, a lealdade não está acima dos valores. Ela não está acima dos princípios. Após essa e outras polêmicas em que o Arthur se meteu, saiu uma matéria na Folha de São Paulo onde realizaram a entrevista com o Arthur e fizeram a seguinte pergunta. O senhor tem maturidade política e pessoal para ser perfeito? E o Arthur respondeu o seguinte. Sim, existe um efeito colateral do tipo de comunicação que eu faço. Mas é um caminho que eu escolhi. E o trabalho que não é midiático e a gente faz. Que é ter convicção de votar contra um monte de politicagem que acontece aqui na casa. Eu não surgi do nada. Não sou um cara que de repente abriu um canal no YouTube e não tinha nada para falar. Fui trabalhar, abri empresa. Tive sucesso na iniciativa privada. Então existe sim uma maturidade. Não é um moleque bobão xingando todo mundo. É alguém que tem um trabalho sólido e uma conduta condizente com os ideais que prega. Essa resposta, por exemplo, rendeu vários tweets a respeito. Como por exemplo esse usuário chamado Ricardo Vitorino que disse o seguinte. Tenho maturidade para ser prefeito. Com a seguinte imagem. E também a Alexandra que disse o seguinte. Só por economizar quase um milhão e meio de reais cortando privilégios ele já é melhor que qualquer esquerdista defensor dos pobres e oprimidos. Esse dá exemplo. Não fica de mimimi. E bom galera, de qual lado você aí de casa está? Concorda com os dizeres do Arthur? Acho que ele tem maturidade para ser prefeito de São Paulo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. É a edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Ficamos por aqui. Legenda por Sônia Ruberti